Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgate, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Lai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade. Continuando aqui, página 323. Verdades sobre Maria reveladas para Luísa por Jesus. Talvez seja melhor resumir as muitas palavras que deu a Luísa sobre sua mãe. Jesus disse, Maria recebeu a missão única de mãe de um Filho de Deus e o cargo de co-redentora da humanidade. Todas as outras criaturas combinadas, tanto celestiais quanto terrestres, nunca seriam capazes de igualá-la. Uma e outra vez, nos 36 volumes de Luísa, vemos Jesus glorificando sua mãe, insistindo que ela é o caminho para o dom de sua divina vontade. Incentivando nosso amor e devoção a ela. Aqui, cobriremos apenas uma pequena parte dessas revelações para aguçar nosso apetite por aprender mais sobre as glórias de Maria reveladas por Jesus a Luísa. A inimizade entre a serpente e a mulher. Fazendo um discurso profundo sobre a inimizade entre a mulher e a serpente, Jesus diz a Luísa, Então veio de fato a criatura celestial que esmagou sua cabeça e o inimigo sentiu tanto poder nela que o derrubou. E ele não teve forças para chegar perto dela. Isso o consumiu de raiva e ele empregou todas as suas armas infernais para combatê-la. Mas não. Ele tentava se aproximar dela, sentia-se desgastado com as pernas quebradas e era forçado a recuar. E de longe ele espionava suas virtudes admiráveis, seu poder e santidade. E eu, para confundi-lo e torná-lo duvidoso sobre ela, permitia que ele visse a soberana celeste em suas coisas humanas simples como comer, chorar, dormir e outras coisas. E ele se convencia de que ela não era a mãe de Deus. Porque, sendo tão poderosa e santa, ela não deveria estar sujeita às necessidades naturais da vida. Mas então ele voltaria a duvidar e queria voltar ao ataque. Mas em vão, minha vontade é poder, que debilita todos os males e todos os poderes infernais. É a luz que se faz conhecer por todos. E onde quer que reina, faz sentir seu poder. Que nem mesmo os próprios demônios podem negar. Portanto, a rainha do céu era o terror de todo o inferno. Agora a serpente infernal sente sobre sua cabeça a minha palavra imediata dita no Éden. Minha condenação irrevogável de que uma mulher esmagaria sua cabeça. Portanto, ele sabe que com a cabeça esmagada seu reino na terra será derrubado. Ele perderá seu prestígio. E todo o mal que ele fez no Éden por meio de uma mulher será recompensado por outra mulher. Minha filha, a criatura celestial, era pobre. Suas qualidades naturais eram aparentemente comuns. Nada de extraordinário apareceu do lado de fora dela. Ela levou um artesão pobre como seu esposo, que ganha seu pão diário com seu humilde trabalho. Suponha que já se soubesse antes, para os grandes do mundo, para os doutores e sacerdotes, que ela era a mãe da palavra, que era aquela a quem o futuro, a mãe do futuro Messias. Eles teriam travado uma guerra feroz contra ela. Ninguém teria acreditado nela. Eles teriam dito, é possível que não tenha existido e não haja outras mulheres melhores que ela nem Israel? De modo que esta pobre seja a mãe da palavra eterna? Houve Judite, Estério e muitos outros. Desde que a Senhora Celestial é a verdadeira rainha do reino da minha vontade. É tarefa dela ajudar e ensinar as criaturas afortunadas que desejam entrar nesse reino e viver nele. Maravilhoso esse trecho, né? A própria Maria contou a Luísa o seguinte, que trata perfeitamente de qualquer preocupação de que o foco nela diminua o foco em Jesus. Ela fala que não tem nenhuma preocupação de que o foco nela diminua o foco em Jesus. Minha filha, eu estou sempre com Jesus, mas às vezes me escondo dentro dele. E parece que ele faz tudo como se tivesse feito sem mim. Mas enquanto estou dentro dele, concordo com ele e tenho consciência do que ele está fazendo. Outras vezes ele se esconde dentro de sua mãe e me deixa operar, mas sempre está concordando. Outras vezes é nós dois nos revelando juntos. E as almas veem a mãe e o filho que os ama tanto, de acordo com as circunstâncias e o bem necessário para eles. E muitas vezes é o amor que não podemos conter, que nos faz alcançar excessos em relação a eles. Mas tenha certeza de que se meu filho está lá, eu também estou. E que se eu estou lá, há o meu filho. Essa é uma tarefa que me foi dada pelo Ser Supremo, da qual não posso, nem quero me retirar. Mas ainda, uma vez que essas são as alegrias de minha maternidade, os frutos de minhas tristezas, a glória do reino que possuo, a vontade e a realização da Santíssima Trindade. Além disso, vemos que é precisamente através de Maria que Jesus até hoje recebe proteção, mas revela a Luísa que ela, Maria, é frequentemente o único consolo de Jesus, quando ele é recebido indignamente em comunhão. E que ela também é sua salvaguarda nas mãos do sacerdote. Agora, este filho é meu, ele é meu presente. E porque ele é meu, conheço os seus segredos amorosos, seus anseios, seus anseios. De modo que ele alcance a ponto de chorar, dizendo-me com soluços repetidos, minha mãe, dá-me as almas, eu quero almas, eu quero o que ele quer. Posso dizer que suspiro e choro junto com meu filho, porque quero que todos possuam meu filho, mas devo manter sua vida segura. O grande presente que Deus me confiou, é por isso que se ele desce sacramentalmente nos corações, eu desço junto com ele para a segurança do meu dom. Não posso deixá-lo sozinho, meu pobre filho meu. Se ele não tivesse sua mãe que descendo junto com ele, qual mal o tratam? Qual mal o tratam? Alguns nem lhe dizem um eu te amo no coração. Ou eu devo amá-lo? Nem eu devo amá-lo. Alguns o recebem de maneira distraída, sem pensar no grande presente que estão recebendo. E eu me derramo sobre ele, para não deixá-lo sentir a distração dessa pessoa e a frieza. Alguns chegam ao ponto de fazê-lo chorar. E eu devo acalmar o choro dele, e dar doces reprovações à criatura, para que ela não o faça chorar. Quantas cenas tocantes acontecem dentro dos corações que recebem Jesus sacramentalmente. Existem almas que nunca ficam satisfeitas por amá-lo, e eu lhes dou o meu amor, até o seu próprio amor para deixá-los amá-lo. São cenas do céu, os próprios anjos permanecem extasiados, e nos sentimos restaurados das dores que outras criaturas nos deram. Mas quem pode lhe contar tudo? Eu sou a portadora de Jesus. Nem ele quer ir sem mim, tanto que, quando o sacerdote está prestes a pronunciar as palavras da consagração sobre o santo exército, sobre o santo exercício, eu faço asas com minhas mãos maternas, para que ele desça entre as minhas mãos para ser consagrado. Uau! De modo que se minhas mãos, e se mãos indignas tocarem ele, eu deixo que ele sinta as minhas mãos que o defendem, e o cobrem com o meu amor. Uau! Mas isto não é o suficiente. Estou sempre em guarda, para ver se eles querem meu filho. Tanto que se um pecador se arrepende de seus pecados graves, e a luz da graça nasce em seu coração, trago-lhe imediatamente Jesus como confirmação do perdão, e cuido de tudo o que é necessário para fazê-lo permanecer dentro, convertido o coração. Sou portadora de Jesus, e sou porque possuo em mim o reino de sua divina vontade. A vontade divina me revela quem é o que quer, e eu corro, vou para trazê-lo, para levá-lo para a pessoa, mas sem nunca deixá-lo. Eu não sou apenas a portadora, mas a espectadora e ouvinte do que ele faz e diz nas almas. Você acha que eu não estava presente, ouvindo as muitas lições que meu filho lhe deu sobre a divina vontade? Ai, que lindo! Eu estava presente, ouvi palavra por palavra. Que lindo, lindo, lindo! Esse trecho eu nunca li, gente. O que ele estava lhe dizendo, e em cada palavra agradeci o meu filho, e me senti glorificado duas vezes mais por ele estar falando. Que lindo! Falando do reino. Que lindo esse trecho! Meu Deus, que lindo, 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 lindo. Deve ser 28 de maio de 1937. Nossa, estou apaixonada aqui. É 28 de maio de 1937. Eu não li ainda. Que lindo esse trecho! Meu Deus do céu! Depois de ler essas palavras, é possível que haja alguma dúvida de que a devoção mariana nunca vai prejudicar o cristocentrismo de nossa fé? Da mesma forma, Jesus diz a Luísa, Sua fidelidade era a doce cadeia que me ligava e me capturava do céu à terra. Eis porque, então, quais criaturas não obtiveram em muitos séculos, obtiveram por meio da rainha soberana. Assim, somente ela era a pessoa digna que merecia que o verbo divino descesse do céu à terra e que recebesse o grande bem da redenção, de maneira que, se quisessem, todos pudessem receber o bem de ser redimidos. Embora toda a história da salvação estivesse conduzindo, preparando e guardando mérito para a encarnação e redenção, Jesus aqui nos lembra que era Maria sozinha que realmente merecia a encarnação. Porque é graças a ela, sozinha, entre as criaturas, entre todas elas, que temos Jesus em carne e osso. Ela nunca pode ser uma distração da mesma. Então, Jesus falou isso, eu coloquei ontem na meditação sobre isso, que Maria é o único modelo verdadeiro de mulher humana, que o ser humano tinha perdido todo o vínculo com a imagem e semelhança de Deus. E Maria foi quem reconquistou isso. Então, por causa de Maria, ele trouxe o verbo encarnado e a redenção para nós. Se não tivesse Maria, não teria redenção, não teria. Eu expliquei isso ontem na meditação, ontem no capítulo 46, e sim, não engano, no capítulo 46, do volume 1. Como afirmam todas as revelações privadas confiáveis que abordam o assunto, Nossa Senhora era a verdadeira rainha da igreja, mesmo em sua vida terrena. E foi somente graças a sua presença física em torno da igreja a qual se reuniu que os apóstolos e discípulos foram capazes de formar a igreja nascente após a ascensão de Jesus. Mas ela continua sendo a rainha da igreja até hoje. Sua ascensão ao céu mudou. Não mudou nenhum pingo. Não mudou nenhum pingo. Isso que ele quis dizer. Jesus diz a Luísa, Agora, no meio dos discípulos, estava a minha mãe, que ajudou na minha partida para o céu. Este é o símbolo mais bonito. Assim como ela é rainha da minha igreja, ela a ajuda, a protege, a defende para que ela se sente no meio dos filhos da minha vontade. Ela sempre será o motor, a vida, o guia, o modelo perfeito, a mestra do reino do Fiat Divino, que permanece tão perto do seu coração. Do meu coração, acho que esses são suas ansiedades, seus desejos ardentes, seus delírios de amor materno, porque ela quer seus filhos na terra, no reino onde ela morou. Que lindo! Onde ela mora, né? Ela mora no reino da minha vontade. Ela não está contente por ter seus filhos no céu, no reino da vontade divina, mas também quer os filhos da terra, no reino da vontade divina. Ela sente isso? Ela não completou a tarefa que Deus lhe deu. Que lindo! Como mãe rainha. Enquanto a vontade divina não reinar na terra, no meio das criaturas, sua missão não está terminada. Esse é o triunfo do coração dela. Esse é o triunfo do coração de Maria. Ela quer seus filhos que são como ela, que sejam como ela, e que possuam a herança de sua mãe. Portanto, a grande dama está de olho para trazer o reino de coração para amar, de modo a ajudar quem ela vê de algum modo disposto e desejando que queira viver no reino da divina vontade. Portanto, nas dificuldades, pense que ela está ao seu redor. Ela o sustenta, ela o fortalece, ela toma sua vontade em suas mãos maternais para fazê-la receber a vida do Supremo Fíde. A missão de Nossa Senhora não está terminada. Com menos convicção, então podemos dizer, com os próprios apóstolos. Como disseram há dois mil anos, que eles têm a rainha de toda a criação no meio deles, que garantirá que a vontade de seu filho seja feita. Jesus continua neste mesmo tópico, descrevendo o porquê, entre muitas outras razões, é claro, é que Nossa Senhora deseja que este dom reine na terra. Minha filha, a rainha do céu, em sua glória e grandeza, é como se estivesse isolada. Ela é rainha isolada. Ela não tem cortejo de outras rainhas que a cercam e combinam com ela na glória e grandeza que ela possui. Ela se encontra nas condições de uma rainha cercada por donzelas, por páginas, por servos somente, por amigos fiéis que lhe dão honra e fazem companhia a ela. No entanto, nenhuma outra rainha, igual a ela, lhe concede a grande honra de cercá-la e de fazer companhia a ela. Qual seria uma honra maior para uma rainha na terra estar cercada por outras rainhas, igual a ela? e reis, né, pessoas. E somente por pessoas inferiores, em condição, em glória, em grandeza, em beleza, há tanta distância em honra e glória entre quem está cercado por rainhas e quem está cercado apenas por pessoas, por outras pessoas servas, que nenhum paralelo pode ser comparado a ela. A mamãe celestial quer, deseja, espera os filhos do reino da divina vontade na terra. Que legal. A soberana rainha do céu deseja estar cercada por outras rainhas e reis. Esta frase simples pode muito bem encapsular a essência da mensagem da vontade divina, pois nela vemos que ninguém pode exceder ou mesmo ter a mesma posição que Maria, que sempre será somente dela. Mas ninguém quer apenas ser cercado por inferiores. Elas querem iguais. Assim como Adão, olhando para todos os animais e não vendo o companheiro igual a ele, sentiu a tristeza por uma ausência de ter uma pessoa igual a ele. Deus formou Eva do lado de Adão indicando igualdade na dignidade. Assim também Nossa Senhora deseja que seus próprios filhos vivam no mesmo plano espiritual do qual ela mesma reina como rainha. Uau! Ai, meu Deus, que lindo! Meu Deus, que lindo, que lindo, 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 lindo. Maria nos conta como Deus enviou José a ela e ao fazê-lo ensina-nos que o casamento é santo como são todos os estados de vida mas infelizmente a maioria das pessoas não usa seu estado para se tornar santo mas o que não foi minha surpresa quando em uma dessas minhas visitas ao céu as pessoas da Santíssima Trindade me fizeram saber que era sua vontade que eu deixasse o templo primeiro e unir-me com o vínculo matrimonial conforme o costume daquele tempo a um homem chamado José e retirar-se com ele para morar na casa de Nazaré e Maria então compartilha isso depois de deixar o templo e na casa de Nazaré ela se sentia mais inflamada do que nunca com o desejo de fazer tecer a palavra na terra neste tempo de oração ardente Maria revela a Luísa o que aconteceu entre ela e Deus senti o céu abaixando-se sobre mim e a terra da minha humanidade subindo o céu e a terra se abraçaram reconciliados para trocar o beijo da paz e do amor a terra se dispôs a produzir a semente para formar o justo o santo e o céu se abriu para deixar a palavra descer sobre essa semente eu não faria nada além de descer e subir a minha pátria celestial e me jogar nos braços paternos de meu Pai celestial dizendo-lhe com o coração santo Pai não posso mais suportar sinto-me inflamada e enquanto eu queimo sinto dentro de mim uma força poderosa que quer conquistar você com as correntes do meu amor quero amarrá-lo para desarmar-te para que não te demoras mais mas nas asas do meu amor quero levar a palavra divina do céu para a terra e eu orei e chorei para que ele me ouvisse e a divindade conquistada pelas minhas lágrimas e orações me assegurou dizendo filha quem pode resistir a você você venceu a hora divina está próxima volte para a terra e continue seus atos no poder da minha vontade e por estes tudo será abalado o céu e a terra trocarão um beijo da paz mas apesar disso eu ainda não sabia que seria a mãe da palavra eterna enquanto eu orava no meu quartinho um anjo veio enviado do céu com o mensageiro do grande rei ele veio diante de mim e curvando-se saudou-me a ave maria nossa rainha o fiat divino te encheu de graça ele já declarou seu fiat que ele quer descer ele já está atrás dos meus ombros mas ele quer o seu fiat e forme o cumprimento do fiat dele em um anúncio tão grande tão desejado por mim embora nunca tivesse pensado que seria a escolhida fiquei estupefata e hesitante um instante e hesitei um instante mas o anjo do senhor me disse não tema nossa rainha pois você achou graça diante de Deus você conquistou o seu criador portanto para completar a vitória pronuncie o seu fiat pronuncie o seu fiat e ó maravilha os dois fiat se fundiram pronunciei o meu fiat e ó maravilha os dois fiat se fundiram e o verbo divino desceu sobre mim e o sol da palavra eterna ardendo em luz inacessível veio tomar seu lugar neste céu meu escondido em sua pequena humanidade e como sua pequena humanidade não podia conter o centro deste sol permaneceu nele mas sua luz transbordou do lado de fora investindo o céu e a terra alcançou todos os corações e com o seu bater de luz bateu em cada criatura e com vozes de luz penetrante disse-lhes meus filhos abrem-se para mim deem-me um lugar em seus corações descida o céu a terra para formar minha vida em cada um de vocês minha mãe é o centro em que eu moro e todos os meus filhos serão a circunferência na qual quero formar tantas de minhas vidas por tantos quantos meus filhos que lindo agora que a encarnação havia ocorrido e que Jesus disse a Luísa nos volumes que foi o maior evento da história não havia mais segredos Maria explica para Luísa você deve saber que desde o momento em que fui concebida amei Jesus fala né Maria não Maria você deve saber que desde o momento em que fui concebida amei a filha como mãe sentia você Luísa em meu coração queimei de amor por você mas não entendi o porquê ai o fit divino me fez fazer fatos mas manteria o segredo escondido de mim mas enquanto ele se encarnava ele se revelou esse segredo e eu compreendi a fecundidade da minha maternidade que eu deveria ser não apenas mãe de Jesus mas mãe de todos portanto podemos ver que a resposta correta para as perguntas quando Maria se tornou rainha do universo quando ela se tornou a mãe de todos é simples no momento em que ela foi imaculadamente concebida no ventre de Santa Ana e embora sempre sentisse misteriosamente essa maternidade ela reconheceu abertamente sem véu sobre a encarnação do seu filho divino Maria volta agora a revelar a Luísa mais sobre a vida de Jesus em seu ventre meu filho querido quem pode lhe contar o que o meu pequeno Jesus sofreu no meu ventre dores inéditas e indescritíveis ele era adotado de plena razão ele era homem e Deus e seu amor era tão grande que deixou que ele deixou de lado o infinito mar de alegria e felicidade de luz e mergulhou sua minúscula humanidade nos mares de trevas de amarguras e de infelicidade das misérias que as criaturas haviam preparado aqui para ele e o pequeno Jesus os levou todos em seus ombros como se fossem seus meu filho o verdadeiro amor nunca desbasta de fato você deve saber que quando sua pequena humanidade foi concebida ele concebeu todas as dores que deveria sofrer até o último dia de sua vida ele encerrou todas as almas dentro de si mesmo sim mesmo no ventre Jesus era o rei das dores mesmo desde o primeiro momento de sua existência no ventre da virgem ele tomou sobre si todos os sofrimentos e encerrou em si todas as almas tendo Jesus em seu ventre Maria Nossa Senhora revela a Luisa que sentiu o desejo ardente de entregá-lo às almas e foi precisamente esse desejo ardente que inspirou o mistério da visitação meu filho dê-me sua mão agora minha filha dê-me sua mão agora e siga-me porque continuarei a lhe dar minhas lições então parti de Nazaré acompanhada por São José enfrentando uma longa jornada e atravessando montanhas para visitar Isabel lá na Judéia que em sua idade avançada milagrosamente se tornou mãe fui até ela não para fazer uma simples visita mas porque me queimei com o desejo de levar Jesus a ela a plenitude da graça do amor da luz que eu sentia dentro de mim me levou a levar a multiplicar e aumentar cem vezes a vida de meu filho em criaturas senti a extrema necessidade de dar o meu querido Jesus a todos para que todos possam possuí-lo e amá-lo é isso que eu faço gente eu filha da divina vontade estou aqui nesse canal fazendo isso eu não consigo guardar Jesus para mim eu acabei levando ele para todo mundo todo mundo meu pequeno Jesus exultou em meu ventre fixando-se no pequeno João Batista no ventre de sua mãe Isabel com os raios de sua divindade ele o santificou deu-lhe uso da razão e fez saber a João que era o filho de Deus e João saltou tão rigorosamente com amor e alegria que Isabel se sentiu abalada ela também tocada pela luz da divindade do meu filho reconheceu que eu havia me tornado a mãe de Deus e com ênfase em seu amor tremendo de gratidão exclamou de onde vem tanta honra para mim que a mãe do meu Deus vem a mim não neguei o mais alto mistério para ela em vez disso confirmei humildemente louvando a Deus com o cântico do magnífico cântico sublime através do qual a igreja me honra continuamente em outros lugares no entanto Maria compartilha também seu lamento de que havia apenas três meu filho mais querido meu coração de mãe se regozijou com a fidelidade e correspondência do sacrifício de quando recebi a visita dos três reis magos na hora que o momento para conhecer e adorar meu filho mas não posso esconder de você Luís a uma tristeza secreta minha entre muitas apenas três pessoas mas meu amor de mãe ainda não estava satisfeito eu queria colocar o doce bebê nos braços deles e ó com quanto amor eles o beijaram e pressionaram em contra seu peito eles sentiram o paraíso antecipadamente dentro deles com isso meu filho ligou todas as nações gentias ao conhecimento do Deus verdadeiro e colocou os bens da redenção e o retorno à fé a todas as nações do mundo em comum a todos ele se constituiu o rei dos governantes da terra e com as armas de seu amor com suas dores e das suas lágrimas dominando tudo chamou o reino de sua vontade divina para ver reinar sobre a terra materialmente e nos volumes Luísa recebe mais luzes de Jesus sobre a jornada dos sábios minha filha veja a ordem da minha divina providência sobre o grande portento da minha encarnação escolhi e fiz uso de uma virgem humilde e pobre e como meu guardião que atuou como pai para mim o virgem São José o casto São José que era tão pobre que precisava trabalhar para sustentar nossas vidas veja como nas maiores obras e o mistério da encarnação poderia não ser maior fazemos uso de pessoas cuja aparência externa não atrai atenção de ninguém porque não tem dignidades nem cetros nem riquezas estão tudo isso fumaça que cega a alma e impede de penetrar nos mistérios celestes para receber o grande ato de Deus e o próprio Deus mas para manifestar aos povos a minha vinda palavra do pai sobre a terra eu quis e utilizei a autoridade real de homens eruditos sábios que para que com sua autoridade eles difundissem os conhecimentos do Deus agora que ele nasceu e eventualmente também se impõem aos outros povos e nações mas apesar disso a estrela foi vista por todos mas apenas três deles se mexem então todos viram mas só três se mexeram presta atenção e siga isto eles prestaram atenção e seguiram isto diz que entre todos estes por si só possuíam certo domínio de si mesmos de modo que ao formar um pequeno espaço vazio dentro de suas almas além de aparência da estrela eles sentiram minha ligação ecoando em seu interior e sem prestar atenção a sacrifícios fofocas zombarias porque estavam saindo para um lugar desconhecido e tinham que ouvir muita conversa para desconsiderar tudo e dominando a si mesmos eles seguiram a estrela que estava unida ao meu chamado que mais do que estrela falante ressoava o seu interior e os iluminava os atraía e falava muitas coisas sobre aquele a quem eles deveriam visitar e eles felizes de alegria seguiram a estrela mas qual não foi a surpresa deles ao ver a estrela parar não em cima de um palácio real mas em cima de um casébre viu eles não sabiam o que pensar e foram persuadidos de que havia um mistério ali não humano mas divino quando eles se animaram com fé entraram na gruta e ajoelhados me adoraram enquanto se ajoelhavam eu me revelei e deixei minha divindade brilhar na minha pequenina humanidade e eles me reconheceram como o rei dos reis o Deus do céu aquele que estava vindo para salvá-los e prontamente eles ofereceram servir a mim e dar suas vidas por amor a mim mas minha vontade se deu a conhecimento e os enviou novamente para sua região para que eles fossem no meio dos seus povos os príncipes da minha vinda na terra veja então o quão necessário é o domínio de si mesmo e o espaço vazio no coração de alguém a fim de deixar o meu chamado ecoar e essa pessoa estar apta a conhecer a verdade e manifestá-la aos outros está vendo o importante não ser distraído nas coisas do mundo é isso que ele quer dizer a circuncisão e a profecia de Simeão voltando as revelações de Maria Luísa vemos que a alegria dos dias passados com Jesus na caverna de Belém volta a uma grande tristeza com a circuncisão e com a profecia de Simeão meu filho que exemplo o bebê celestial dá ele que é o autor da lei obedece a lei ele nasceu apenas oito dias e torna um dever para si mesmo e se submete ao severo corte da circuncisão um corte indelévio tão indelévio quanto a união que ele veio a formar com a humanidade degradada isto diz que a santidade está no cumprimento do dever na observância das leis e na obediência e cumprimento da vontade divina a santidade sem dever não existe gente olha que importante isso a santidade sem obediência sem o dever obedecer o seu dever não existe é dever que coloca ordem harmonia e selo de santidade quando ele foi circuncidado demos a ele o nome santíssimo de Jesus procurar trazido pelo anjo ao pronunciar este nome santíssimo a alegria e o contentamento foram para adoçar nossa tristeza este santíssimo nome de Jesus faz tremer todo o inferno os anjos o reverenciam e isso soa doce aos ouvidos do Pai Celestial antes deste nome todos se curvam e adoram nome poderoso santo nome grande nome quem o invoca com fé sentirá as alegrias o segredo milagroso da virtude deste santíssimo nome agora meu filho e eu recomendo a você pronuncie este nome Jesus sempre quando você vê que sua vontade humana fraca vacilante hesita em fazer a divina o nome de Jesus fará com que ele suba novamente para você no fiat divino se você está oprimido invoque Jesus se você trabalha invoca Jesus se você dormir invoca Jesus e quando você acordar que sua primeira palavra seja Jesus ligue sempre para Jesus liga para ele usa o telefone liga para ele é isso que está escrito aqui liga sempre para Jesus oração é um nome que contém mares de graça mas que ele dá àqueles que o chamam e amam é a tradução a tradução é uma coisa ao ouvir a profecia dada por Simeão Maria revela a Luisa agora meu filho minha filha você deve saber que a luz da vontade divina e eu já conhecia todas as dores que sofria ainda mais do que aquilo que o santo profeta me disse o Simeão mas aquele ato tão solene de oferecer meu filho ao ouvi-lo repetir ai me senti tão trespassada que meu coração sangrou e profundos cortes se abriram em minha alma mas essa tristeza maior do que qualquer outra coisa que não seja o próprio filho pode sempre ou jamais experimentar nunca tem uma única palavra Maria continua agora falando da sua jornada ao Egito agora querida criança no meio da tristeza pela ingratidão humana e entre as imensas alegrias e alegrias do Fiat Divino que me deu e o banquete que toda a criação fez para o doce beber a terra tornou-se verde novamente e florida sobre nossos passos para homenagear seu criador o sol se fixou nele e cantando seus favores com sua luz sentiu-se honrado em lhe dar luz e calor o vento o acariciava os pássaros quase como nuvens pousavam ao nosso redor e com seus sons e canções faziam as belas canções de ninar para o querido bebê para acalmar o choro e favorecer o sono meu filho já que a vontade divina estava em nós tínhamos poder sobre tudo chegamos ao Egito e após um período de longo tempo o anjo do Senhor disse a José que deveríamos voltar à casa de Nazaré porque o tirano cruel havia morrido então nós repatriamos para a nossa terra nativa agora o Egito simbolizava a vontade humana uma terra cheia de ídolos e onde quer que o menino Jesus passasse derrubou esses ídolos e os lançou no inferno essa é mais uma sobreposição impressionante como outras revelações particulares da vida da Sagrada Família nas quais vemos que a presença do menino Jesus no Egito milagrosamente demoliu os ídolos nela embora não neste trabalho em particular encontramos nos volumes de Luísa um relato surpreendente dos atos de Jesus no Egito que não deixam de ser deixados de fora agora você deve saber que meu exílio no Egito não ficou sem conquistas quando eu tinha cerca de 3 anos no nosso pequeno casebre pude ouvir as crianças brincando e gritando na rua e por pouco que eu fosse pequeno saí no meio deles assim que me viram correr ao meu redor competindo entre si por quem poderia se aproximar mais de mim porque minha beleza o encantamento do meu olhar o cheiro a fragrância da minha divindade a doçura da minha voz eram tais que se sentiam arrebatados por amor a mim então eles se aglomeravam em volta de mim me amando tanto que não podiam se separar de mim eu também amava essas crianças por isso dei meu primeiro pequeno sermão a essas crianças adaptando-me a sua minúscula capacidade desde quando o amor é verdadeiro ele não apenas tenta se tornar conhecido mas também para dar tudo o que pode tornar alguém feliz no tempo e na eternidade mas ainda uma vez que possuindo inocência podiam facilmente me entender que legal e você gostaria de saber sobre o que era o meu sermão eu disse a eles meus filhinhos me escutem eu os amo muito quero que vocês saibam sobre sua origem olhem para o céu lá em cima você tem um pai celestial que o ama muito e que não está satisfeito em ser apenas seu pai lá no céu para guiá-lo para criar você um sol um mar uma terra florida para fazer você feliz mas amando você com amor exuberante ele quer descer dentro dos seus corações e formar sua casa real nas profundezas de suas almas tornando-se doce prisioneiro de cada um de vocês mas para fazer o que? para dar vida o seu batimento cardíaco respiração e movimento então enquanto você caminha ele caminha nos seus passos ele se move em suas mãozinhas ele fala na sua voz e porque ele te ama muito enquanto você caminha e se move agora ele te beija agora ele te aperta agora ele te abraça e te carrega triunfante como seus próprios filhos queridos quantos beijos e abraços ocultos nosso pai celestial não quer dar a você e não vai dar em você mas desde que sendo desatento você não deixou o seu beijo encontrar o beijo dele e seus abraços encontraram um abraço paterno ele ficou com a dor de que seus filhos não o abraçavam e nem o beijavam mas meus queridos filhos vocês sabem que seu pai celestial quer de vocês ele quer ser reconhecido dentro de você como tendo seu primeiro lugar próprio dentro do centro da sua alma e já que ele te dá tudo não há nada que ele não te dê ele quer o seu amor em tudo que você faz ame a ele que o amor esteja sempre em seus pequeninos corações seus lábios suas obras em tudo e este será o alimento delicioso que você dará ao seu papai e ficando mais empolgado eu disse a eles dá-me a sua palavra de que sempre o amará sempre diga comigo nós te amamos nosso papai que está nos céus nós te amamos nosso papai que habita em nossos corações ai que lindo gente minha filha nas minhas palavras algumas crianças continuaram comovidas algumas arrebatadas alguns apertaram-se tanto a mim que não me deixaram ir eu os fiz sentir a vida palpitante do meu pai celestial dentro dos seus pequeninos corações e eles se alegraram e fizeram um banquete porque não tinham mais um pai que estava longe mas que estava dentro dos seus próprios corações e para torná-los firmes e dar-lhes forças para se afastarem de mim abençoei aqueles menininhos renovaram sobre eles nosso poder criativo invocando o poder do pai a sabedoria de mim o filho e a virtude do Espírito Santo e eu disse a eles vão vocês retornarão depois vão e depois vocês retornarão então eles deixaram mas eles voltaram nos dias seguintes quase no meio da multidão uma multidão de crianças eles se puseram a espiar quando eu estava prestes a sair e a ver o que eu estava fazendo em nosso casebre e quando eu saí eles batiam palmas fazendo um banquete gritando tanto que minha mãe saiu pela porta para ver o que estava acontecendo ó quão extasiada ela permaneceria ao ver seu pequeno filho falando aquelas criancinhas com tanta graça ela sentiu seu coração explodir de amor e pôde ver os primeiros frutos de minha vida aqui na terra já que nenhuma dessas crianças que me ouviram nenhuma delas se perdeu uau esse trecho eu nunca tinha visto gente 10 de novo de janeiro de 1937 ah é por isso eu não li ainda gente quanta coisa nova que ainda tem para a gente ler no livro do céu meu Deus meu Deus que lindo o santo lar de Nazaré depois de deixar o Egito Maria descreve o tempo da sagrada família em Nazaré em que o reino da vontade divina estava em pleno vigor e em que o caminho estava preparado para seu reinado universal querido filho filha né Luisa nessa casa de Nazaré o reino da vontade divina estava em pleno vigor cada pequeno ato nosso isto é trabalhando iniciando fogo preparando a comida foi animado pela avalição suprema e se formou na solidez da santidade do puro amor portanto do mais pequeno ao maior dos nossos atos imensas alegrias alegrias e bem-aventuranças foram desencadeadas e continuamos tão inundados que nos sentimos como se estivéssemos sob uma chuva torrencial de novas alegrias e contentamentos indescritíveis tudo era paz união mais elevada que cada um de nós se sentiu honrado em obedecer ao outro meu querido filho também competiu em querer ser comandado por mim e pelo querido São José nos pequenos trabalhos ó quão bonito era vê-lo no ato de ajudar seu pai adotivo na obra de carpinteiro ao vê-lo levar comida mas quantos mares de graça ele deixou fluir naqueles atos para o bem das criaturas portanto nossa vida oculta de tantos anos serviu para preparar o reino da vontade divina para as criaturas é por isso que quero lhe fazer saber que esse fide supremo operou em mim para que você possa esquecer sua vontade humana e enquanto segura a mão de sua mãe eu possa levá-la a todas as graças que tanto amor eu preparei para você nesse lar Jesus confiou a sua mãe a totalidade de seu evangelho depositando nela todos os seus bens nos quais vemos claramente com palavras em negrito que ela era mediadora de toda graça meu querido filho colocou em mim suas obras suas palavras suas dores tudo ele depositou até a respiração em sua mãe até a sua respiração humana em sua mãe e quando retirado em nosso quartinho ele falava docemente e me narrava todos os evangelhos que deveria pregar ao público os sacramentos que deveria instituir confiou tudo para mim e depositando tudo em mim ele me constituiu canal e fonte perene porque a sua vida e todos os seus bens deviam vir de mim para o bem de todos de todas as criaturas a visão de toda igreja é vista na peregrinação da Sagrada Família Jerusalém na perda de Jesus e em sua descoberta uma vez em Jerusalém fomos diretamente ao templo e ao chegarmos nos prostramos com o rosto no chão adoramos a Deus profundamente e oramos por um longo tempo nossa oração foi tão fervorosa e recordada que abriu os céus atraiu e atou o Pai Celestial e portanto apressou a reconciliação entre ele e os homens agora meu filho minha filha quero lhe contar uma dor que me tortura infelizmente há muitos que vão à igreja para orar mas a oração que dirigem a Deus permanece somente em seus lábios porque seus corações e mentes fogem para longe de Jesus quantos vão à igreja por puro hábito ou passam tempo inutilmente eles fecham o céu para eles em vez de abri-lo e quão numerosas são as irreverências cometidas nesta casa de Deus quantos flagelos seriam poupados no mundo e quantos castigos se converteriam em graças se todas as almas se esforçassem para imitar nosso exemplo quando encontram Jesus ao simplesmente vê-lo senti a vida voltar para mim e compreendi imediatamente a razão secreta de sua perda e agora uma pequena palavra para você querida filha nesse mistério meu filho quis dar a mim e a você um ensino sublime da perda de Jesus acho que não é que perdeu Jesus em Jerusalém você poderia assumir que ele estava ignorando o que eu estava sofrendo pelo contrário minhas lágrimas minha busca e minha afiada e intensa tristeza ressoaram dentro do seu coração no entanto durante aquelas horas tão dolorosas ele sacrificou a vontade divina a sua própria mãe a divina vontade a sua própria mãe ela a quem ele ama tanto para me mostrar como eu também um dia devo sacrificar sua própria vida a vontade suprema nesta dor indescritíveis da perda lá no Jerusalém não te esqueci minha amada filha pensando que serviria de exemplo para você guardeia a sua disposição para que você também filhos no meu coração no momento oportuno tenham forças para sacrificar tudo que vocês têm a vontade divina quando Jesus terminou de falar nos aproximamos dele com reverência e o abordamos com uma doce reprovação filho por que fez isso conosco e ele com dignidade divina nos respondeu por que vocês estavam me procurando você não sabia que eu vim ao mundo para glorificar meu pai tendo compreendido o alto significado de tal resposta e adorado a vontade divina retornamos a Nazaré e agora vai ser a vida pública de Jesus então a gente faz a parte da vida pública de Jesus na próxima leitura amém? Jesus eu confio em vós fia de fia de fia de